Esse jogo conta em cenas de explícita violência e gore, é por isso que a gente tá aqui, né? Nossa, faz tempo que eu joguei isso aqui, hein? Ah, eu não vou jogar o DMC, tá? Eu vou jogar só os Dante original Ah, eu volto pro Fall Guyser, deixa eu jogar o bagulho Vamos aí, vamos aí que minha câmera tá na frente, vai ficar na frente, acho que aqui não atrapalha, pelo menos dá pra ler Yeah, vamos lá Sparly Depois, ele soltamente reina o mundo humana e continua a preservar Harlanca até a sua morte. Ele se tornou uma legenda. O Legendário Dark Knight que inspirou ele. O Devil pode chorar. Desculpa, nós fechamos às 9h. De novo, sem passos. Eu não posso conseguir nenhum negócio real. Uou! Calma, garoto! Bem, bem, o que nós temos aqui? A nature calls? Está no fundo. Então... Você deve ser o homem que faz qualquer trabalho de mal. É verdade? Quanto. Eu só faz trabalho especial. Se você sabe o que eu quero dizer. Você é o homem que perdeu uma mãe e um irmão para o mal de 20 anos atrás. É o homem do Legendário Dark Knight, Sparta. Senhor Dante. Dante... Bem, como eu acho que eu acho que... Em esse negócio, muitos dos inimigos vão vir. E se eu matar cada um que vem, eventualmente, eu deveria ter o jackpot mais tarde. Em esse caso... Você deveria ser usado com esse tipo de coisa. Você é realmente o sonho do Legendário Dark Knight, Sparta? E, uh... Você não tinha o pai que te ensinar como usar umabre? Caralho! Abre! Abre! Está tudo bem, gente. Nossa, eu não lembro nada desses primeiros jogos, sério. No 3 eu lembro tudo, no 1 eu não lembro nada. Parece assim, mas eu não sou seu inimigo. Meu nome é Trish. Eu vim aqui para procurar sua ajuda, para dar um endereço no mundo. O que? Ela parece a mãe dele, nem lembro disso. 20 anos atrás, Mundus, o Emperor do Underworld, ressurrei. Mundus? Sim. Seus poderes foram fechados por Sparta. Ele está tentando obter o controle do mundo humano. Mais uma vez. Ele está preparando para abrir a porta na... Malay. 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 Vamos! É bizarro a diferença de personalidade do Dante. No 1 ele é mais velho do que no 3, por exemplo. Porque ele é um adolescente, tá? Vamos dizer assim. Mas tipo, do 1 para o 4, acho que essa ordem é 3, 2, 1, 4, se não estiver errado. Depois o 5. Do 1 para o 4, a diferença de personalidade do Dante é gritante, mano. Enfim, vamos só ver o som aqui. Nossa. O menu é tipo redentivo mesmo, a parada. O 1 tem dificuldade? Achei que tinha. Ou é só a partir do 3 que tem isso? Enfim, não sei. Tá, a espada. Nem lembro como é que usa o parada. Opa, não. Mapa. Provocação importante. Enfim, vamos dar ali. Ahn... Tá, trazer de volta a vida seu marido. Não, o filho do Sparta tem que andar, João. Ele não pula. Pular é para armadores. Missão 1. A maldição dos... Dos marionetes sanguinárias. Ok. Quebrar a magia e abrir a porta. Só lembrando que eu vou legendar tudo, tá? E sim, vamos agora jogar um Hacking Slash que tem puzzle, mas não é um Puzzle Ciders, tá? Que realmente tem puzzle em Devil May Cry. Clássica, a mãozinha, tem um negócio para salvar o jogo ali em cima. Tá, Red Orb. Usado para novas habilidades e portas. Para adquirir novas habilidades. Preciso oferecer essas pedras para o Deus do Tempo, que é naquela estátua lá em cima. Já vamos dar ele lá. Aqui não dá ainda... Não, não tem. Como assim eu caí, velho? Parece muito que eu estou jogando Resident Evil mesmo. Os gráficos e tal, o estilo de câmera... Isso é bem legal do Devil May Cry pra mim. Como é que eu falo com as coisas mesmo? Aqui. Ah, deixa eu salvar o jogo, pô. Ah, deixa eu salvar o jogo, pô. Ué, não deixa eu salvar o jogo aqui? Tá bom. Eu claramente não lembro como é que salva o jogo. Será que eu vou falar de novo? Qual era a minha introdução? Tem que lembrar, velho. Eu realmente não lembro como é. Falou, João. Boa noite. Se apertar com o B, nada acontece. Com o A também não. É... tudo é uma coisa. É, eu sei que tem coisa por outro lado aqui, porque... Deve ter. Tem uma porta pra entrar lá também, qualquer coisa. Mas deixa eu dar uma bizu aqui. Acho que eu não chego ali, nem que chegue. Deve ter. Agora deixa eu ver se tem uma coisa do outro lado lá em cima, e aí qualquer coisa mais nessa porta aqui embaixo. Eu realmente queria saber como usar status. Não é essa aqui, apertando star também não é. No 3 era só falar com a estátua. Se você morreu, eu volto tudo. A Rust Key may help, eu não tenho a Rust Key. Se você gosta do jogo roguelike, tem um joguinho na Steam bem bonito chamado Ador. Ador, será que eu vou adorar mesmo? Será que agora eu consigo falar com essa porta aqui? Agora que tem os orbs. Manda no PM do Discord para eu lembrar o nome, porque senão eu não vou lembrar. Fragmento de Orbe Azul. Também conhecido como Fragmento da Vida, mas apenas 1 quarto de seu tamanho. Quando ele ficar inteiro, irá aumentar a sua vitalidade para o máximo. O que que tem aí? Tem que levantar esse portão. Parece óbvio. O Trish não me ajudou em nada. É praticamente um jogo de Jojo então. Se eu não bato, eu fico invocando bicho. Estando. É uma marionete que lembra as incidências desse castelo. Tem uma porta aqui, mas deixa eu ver o que tem aqui na frente mesmo. Opa. Alho. Tudo isso para pegar um orbe, é isso. Não. O que que é isso bêndo aqui? Pega ele mesmo? É, a Rust não precisava. Obrigado. Agora você vai acordar, com certeza. Não? Desapõe. Agora sim. WTF mano? Deixa eu ver essa porta o que aqui tem? Só por curiosidade Tem 3 aberturas para inserir alguma coisa Nossa caldade que eu já jogo devem me cair Eu to namorando nessa coletaria HD Há muito O que é isso? Tem um monte aqui Olha que linda Não lembro Mas que vai fazer Não lembro E assim Aí Todo Terra Abaixa o som, acho que está meio alto O problema é que é exclusivo, não consigo jogar Eu não tenho Playstation Eu queria bastante jogar God for também, porque eu não joguei nada depois do 2 Tá, essa porta aqui Usei a chave enferrujada Um monte de marionete aqui em cima Vamos pro pai Fala, Rona Boa noite Fala 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 O que é isso? Tô capetecando o inimigo no ar Nossa, que é pra encher vida É só bater Por que ele não bate? Desculpe Acho que era só um lugar pra pegar orbs aqui Tipo uma fase secreta Muito provável que era só isso mesmo Porque é só isso até pra fazer aqui O Devil May Cry tem muito disso de fase secreta Opa, bom Tchau 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 Tá certo então Coisa a borda vindo Pronto